Foi Deus quem fez o céu, o rancho das estrelas Fez também o seresteiro para conversar com elas Fez a lua que emprateia minha estrada de sorriso E a serpente que expulsou mais de milhão do paraíso Foi Deus quem fez vocês Foi Deus quem fez o amor Fez nascer eternidade num aumento de carinho Fez até o anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus quem fez o vento Que só dos teus cabelos Foi Deus quem fez o orvalho Que molha o teu olhar Foi Deus quem fez a noite Foi Deus quem fez a gente Somente para amar Só para amar Só para amar Só para amar Foi Deus Valeu Valeu, beijo para todo mundo Obrigada, obrigada Deus abençoe todo mundo Deus abençoe João Pessoa Deus nos abençoe a todos Amém Deus abençoe a todos Amém Amém Amém